O juiz do interior da Bahia mandou soltar um mudo acusado de roubar na região. Na sentença, o juiz diz que o melhor para o rapaz é estudar e conseguir um emprego. Bruno tem 21 anos, não ouve e não tem uma fama das melhores em Conceição do Coité, cidade com 60 mil habitantes, a 200 quilômetros de Salvador. Bruno, conhecido por mudinho, bastante temido, tem a fama de entrar nos quintais, nas residências para furtar. Ele foi preso em flagrante por tentativa de furto, depois de ter pulado o portão e entrado de madrugada nesta marmoraria. Chegou a ficar alguns dias preso, mas foi solto por uma decisão inusitada do juiz da cidade. Acompanhado da mãe e de um oficial de justiça, Bruno tem que levar a cópia da sentença a órgãos públicos, associações e igrejas da cidade, se comprometendo a não roubar mais. Ele é novo, ele tem condição de ser uma pessoa ativa na sociedade e nós, como cidadãos, a gente tem que dar um voto de confiança. Bruno já tinha sido condenado antes por roubarem o município vizinho à Conceição do Coité. Em vez de prisão, a pena imposta pela justiça foi prestar serviços comunitários e se matricular em uma escola. Mas não houve na cidade nenhum colégio preparado para receber um estudante surdo. Por já ter antecedentes criminais, Bruno teria que cumprir a nova pena em regime fechado, na penitenciária. Por isso, o juiz resolveu livrá-lo da punição. Está tudo explicado na breve sentença, que tem até título, a crônica de um crime anunciado. O que nós entendemos é que lhe faltou a oportunidade social de se tornar um cidadão, de ter uma vida digna. Por isso é que nós entendemos que a penitenciária não é o local apropriado para a sua recuperação, apesar da lei me obrigar a mandá-lo para a penitenciária. A mãe garante que vai ajudar o filho a estudar e a encontrar um emprego. Ele vai ter uma nova vida daqui para frente, confiando em Jesus Cristo. Por enquanto, Bruno ocupa o tempo como artesão. Nos dias em que esteve preso, aprendeu a fazer esculturas de papelão, que estão à venda por 10 reais. Legenda por Sônia Ruberti